E sejam bem-vindos a mais um programa. Vamos ver aqui. A minha pauta é bem fácil para todo mundo. Acho que o chat vai falar mais do que eu. Está tudo caro e a culpa é de Bolsonaro. Veja por quê e confira as 30 maiores altas. Seria sobre a inflação. Pessoas aqui reclamando dos aumentos. O povo brasileiro está sentindo no bolso, mais do que nunca, como a inflação está alta, os preços dos alimentos elevaram demais. A cenoura subiu 200%, o tomate passou a marca dos 100%. E o povo está culpando o Bolsonaro e a política dele. Primeiro de dolarização do nosso combustível, do petróleo, toda essa coisa da privatização, que a gente tem pago cada vez mais taxas. E com a privatização da Eletrobras, inclusive, vai piorar. As coisas vão ficar mais caras ainda. A luz vai ficar ainda mais cara. Então, isso é o que ele oferece. Esse governo neoliberal capitalista é o que ele oferece. Tem aqui uma lista, que eles listaram uns 30 coisas mais caras na reportagem. E, assim, são coisas muito básicas. Coisas de dia a dia do povo, do trabalhador. Cenoura, 195%. Abobrinho, 86%. Café moído, 65%. Gente, hoje em dia não se compra um café, 500 gramas de café com menos de 15 reais, pelo menos aqui em São Paulo, na capital. Tudo acima de 50%. Repolho, melancia, pimentão, batata. Coisas muito, muito básicas estão aí chegando a mais da metade do valor. Então, para vocês verem aí, aqui no chat já tem até alguns comentários da Simone. Pois é, Simone. Em todos os cantos é o que a gente vê, essa alta desenfreada dos preços, que sempre, por conta do combustível, por conta de todo o aumento dos impostos, a gente acaba pagando e o nosso salário não aumenta. Nosso salário não aumenta, a inflação sobe e a gente vive esse cenário caótico de preços de alta de alimentos. O que você me disse, Toninho? É, é a situação pela hora da morte, pesando demais no bolso do trabalhador. E isso tem dado lugar a uma série de mobilizações, como a gente vem acompanhando aí os companheiros da CSN, a greve dos garis, dos professores. Bom, e a minha pauta, na sequência, tem a ver com que eu vou falar de greve dos professores. Mas antes, eu queria destacar duas coisas. Primeiro, sobre essa nota mesmo, que, infelizmente, a culpa não é só do Bolsonaro. Queria destacar que esse ângulo que foi sendo imposto ao movimento é um ângulo que setores da CUT, mas quem começou com essa campanha foi o pessoal ligado ao Bolo, do MTST. Está tudo caro, a culpa é do Bolsonaro. É um ângulo muito parecido com ele não, para dizer que o problema é só o Bolsonaro. Não, o problema é toda a direita, é o golpe de Estado, é a política do regime golpista e que toda a direita é cúmplice dessa política. Apoia a política, por exemplo, de exportação das commodities brasileiras, deixando faltar alimentos para o povo enquanto o país exporta tudo, diante da alta do dólar. A política de privatização dos combustíveis, que faz com que, apesar do país estar sentado sobre um mar de petróleo, a gente pague um dos combustíveis mais caros do mundo. Então, eu queria dizer que a culpa, infelizmente, não é só do Bolsonaro. E a produção soprou aqui no meu ponto eletrônico e conseguiu aí o vídeo do Bolsonaro caindo. Então, vamos ver o vídeo, que pelo menos a gente ficar... Os preços estão subindo, mas o Bolsonaro está caindo. Vamos ver aí. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou o Direto de Brasília a Marcha dos Vereadores. Simão, vocês viram, ele foi curtinho. Um tombo tímido? Um tombo tímido. Foi um... Ele merece um tombo bem maior. Nossa, um tombo igual o nosso, né? Merece um tombo muito grande. Merece um tombo gigantesco e um tombo que a gente espera, do qual ele não se levante, se possível, nunca mais. Bom... Sim, sim. É...